Fala minha rapaziada, saudações Tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos às notícias do nosso Fluminense, porque cada vez fica mais claro que nós podemos ter uma limpa nesse elenco do nosso Tricolor, que na temporada de 2024 vem deixando muito a desejar. O Fluminense fez várias contratações durante a temporada, alguns jogadores que já chegaram com unidade bem avançada e que quando entraram em campo não corresponderam. A diretoria do Fluminense, ao que tudo indica, já queria fazer essas mudanças. Porém, com a chegada do Mano Menezes, parece que tudo tem acontecido de forma mais acelerada. E a gente vai trazer os nomes para vocês, tá? Podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Mas antes de eu trazer todas as informações sobre essa limpa que o Fluminense vai fazer no elenco, quero te convidar a se inscrever aqui no Quintal Tricolor, caso ela não seja inscrito, deixar aquela curtida. E no comentário eu quero saber de vocês, qual o nome, nesse momento, tem que ser 01 na hora de sair do Fluminense. Então, primeiro, essa daqui tem que sair de qualquer jeito. Deixar no comentário aí que eu quero saber, que é muito importante. E lógico, ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Ativou o sino com todas as notificações, saiu a notícia, saiu a novidade do Fluminense, vai chegar aí para você em primeira mão, todas as notícias aqui do Quintal Tricolor. Então, vamos começar falando sobre possíveis saídas, que assim, possíveis, mas que está bem próximo de que aconteçam, tá, minha rapaziada? O goleiro Felipe Alves foi contratado para essa temporada a pedido do antigo treinador Fernando Diniz, que já não faz mais parte do Fluminense há algum tempo. Mano Menezes já está no comando do Fluminense há algo próximo de 10 dias aí. Então, Felipe Alves veio a pedido de Diniz, foi pouco aproveitado pelo próprio Fernando Diniz e tudo indica que Fluminense e Felipe Alves vão seguir caminhos separados daqui para frente. O cara não faz parte dos planos, da nova comissão técnica e perdeu muita força. Com isso, o Fluminense vai estar colocando o cara no mercado e caso chegue alguma proposta, acredito eu que o Felipe Alves não vai ter nenhum motivo para querer ficar no Fluminense, a não ser o salário. Mas aí o Fluminense faz algum negócio, continua pagando uma parte e se livra do jogador. Outro jogador, que inclusive saiu notícia no dia de hoje, que vem reclamando e que parece não querer continuar no Fluminense por conta das vaias, é o Gabriel Pires, volante que chegou depois de jogar o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Botafogo, ia voltar para o Benfica, parece que o Benfica não queria ficar com o cara. O Botafogo, por sua vez, não quis exercer o seu direito de compra, tendo que pagar o valor que o Benfica pediu e por isso o Fluminense, sabendo do negócio, contratou o Gabriel Pires para as laranjeiras. Só que o cara não conseguiu ter uma sequência de jogos porque contou com várias lesões, várias lesões. E a partir do momento que ele retornou, teve atuações apagadíssimas, gerando muita vaia e muita crítica da nossa torcida, justa, tá? Porque realmente não jogou futebol nenhum. E parece que o Gabriel Pires já conversa com a diretoria do Fluminense para uma rescisão de contrato anigável ou para que o Fluminense coloque ele à disposição do mercado e parece que ele quer voltar a jogar no futebol europeu, tá? Parece que ele quer voltar a jogar na Europa e com isso o Fluminense deve estar colocando o Gabriel Pires no mercado, tentando uma compensação financeira, de repente vai que acontece, ou, no ruim de tudo, um empréstimo pagando parte do salário. Mas o que tudo indica é que Gabriel Pires não segue no Fluminense e vai aproveitar essa janela de transferência para estar concretizando o negócio. Agora vamos falar de Douglas Costa, que, na minha opinião, depois do Renato Augusto, foi o que mais me gerou expectativa. Douglas Costa veio de uma temporada dos Estados Unidos, veio ao nosso tricolor de graça, o Fluminense não pagou pela transferência do Douglas Costa de pra cá, só que não tem conseguido desempenhar o seu melhor futebol. Douglas Costa, que, durante alguns anos de Europa, despertava interesse do mundo todo, mas no Brasil, já é sua segunda passagem, retornando do futebol estrangeiro para cá, e a passagem anterior foi no Grêmio, onde teve várias polêmicas, e agora no Fluminense, mais polêmica, porque o cara não consegue jogar futebol. E tudo indica que nessa janela de transferência vai chegar a proposta de algum clube fora do Brasil querendo levar o Douglas Costa. E a diretoria do Fluminense já está bem inclinada com isso, e querendo fazer negócio para que o jogador saia do Fluminense. Os três jogadores que eu trouxe aqui, com certeza, estão perdendo espaço com o Mano Menezes. Dos três, Douglas Costa é o que tem a situação um pouco mais delicada, porque quando a gente começa a pesquisar notícias, saber sobre Douglas Costa no Fluminense, o cara é muito bem relacionado com os outros atletas do Fluminense, parece que faz parte do grupo, que está abraçado pelo elenco do nosso tricolor. Mas Gabriel Pires e Felipe Alves é quase que uma certeza já, de que vão estar dando adeus pro Fluminense a qualquer momento. Na partida que a gente vai ter logo mais, na quinta-feira, com o do Criciúma, Felipe Melo e Marcelo continuam fora, tá, minha rapaziada? Chegou a sair algumas notícias de que Marcelo poderia estar atuando pelo meio campo, mas eu acho que é meio fantasioso, tá? Em alguma situação de jogo, Marcelo pode acabar jogando no meio de campo, sim. Só que seria muita incoerência ter o Ganso, o Renato Augusto e a gente colocar o Marcelo pra fazer a função, até porque o Ganso não está em uma fase. Inclusive, se não fosse os últimos gols que o Ganso fez, a gente estaria até pior do que estamos no Campeonato Brasileiro nesse momento. Mas as notícias que a gente tinha pra trazer pra vocês hoje eram essas. O Fluminense promete fazer uma limpa no seu elenco, e lógico, já trouxe jogador pra que a gente possa estar renovando as peças. E tem mais, o Fluminense não para na contratação de o Nonato. O Fluminense ainda deve buscar mais três ou quatro peças no mercado, mas isso é assunto pra outro vídeo, e depois a gente vem falar sobre alguns nomes que já estão sendo ventilados. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar os conteúdos aqui do Quintal do Colô. No comentário, não esquece, eu quero saber de você, qual dos jogadores que está no atual elenco do Fluminense, não pode, em hipótese alguma, continuar nosso tricolor. Saiu uma lista de dispensas, esse cara tem que ser o primeiro. Comenta aí que eu quero saber. Tamo junto e o céu é o limite para o Fluminense.